Fala aí galerinha beleza quem tá falando aqui é o Aruan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mano seguinte, hoje a gente vai fazer uma tag, na verdade hoje eu trouxe aqui os meninos aqui da Breken Aeeeeee! Bravo! Lindo! Tag! E hoje a gente vai pegar e fazer a tag quem é mais, só que a gente vai fazer de um jeito diferente Tá vendo que tem dois candango ali atrás agora, eu e o Chris Breezy tamo aqui agora e a gente tá com essas vendinhas aqui A gente não vai poder ver... Por que cê só não abaixa a toca? Verdade A gente não vai ver nada Só que por exemplo, do nada vai Quem é mais preguiçoso? Aí aqueles dois animal ali Hã? Pra cá? Não Só que aí do nada vai falar Quem é mais preguiçoso? E aqueles dois animal ali atrás Vai pegar e apontar Ou pra mim Ou pro Chris Breeze E em outras palavras Nem a gente vai saber Quem é mais preguiçoso A gente só vai ver depois No vídeo No final do vídeo Ou então depois Quando tiver vendo esse vídeo Fechou? Fechou Eu fiz aqui uma lista agora Se você quiser Você pode adentrar nessa lista Vocês podem pegar aí Vinheta, vinheta Vinheta animada agora do quadro Puxa a vinheta Puxa, puxa Vou puxar, vou puxar Pode puxar Adorei Agora Por favor Usem só quatro perguntas Quatro? Tá Tudo bem então Vamos lá então Por favor coloque a venda Coloque só a venda aí meu senhor Coloquei, coloquei Muito bem Escolhe duas Escolhe duas Tá bom Beleza Vocês vão ver que tem algumas aí Que são um pouco perspicaz Como a primeira Não vamos começar com a primeira não Tá bom Vou começar com essa aqui Eu começo Quem é mais provável De deixar pra fazer as coisas De última hora É, eu acho que eu perdi Nessa aqui Próxima A segunda Eu tenho quase certeza Que fui eu nessa aqui É porque o Prince Brown É muito organizado Eu sou uma bosta Obrigado Obrigado Tá bom Quem é mais provável Que arruma desculpa pra tudo Eu tenho quase certeza Que essa aqui eu também vou perder Eu acho que o Aruan Eu lembro do Edu zoando ele Que tudo que a gente fala Pra ele fazer ele fala Mas acho que não é assim Ele tem a frase dele Alguma coisa que ele fala Na verdade se o Portuga Tivesse aqui Eu sei que ele ia ganhar É Ele é o famoso desculpinho Sim, sim Não, o Portuga é o desculpinho Só que entre eu e você Eu tenho certeza Que essa aqui eu perdi as nuas É Tá bom, bora Próximo Ai meu Deus Quem é mais provável Ter um filho primeiro Olha O que? Eu não sei É Vocês tem que adentrar Que tipo assim Eu tô Eu tô comprometido E o Chris Breeze tá solto O Chris Breeze ele bota Em qualquer buraco aí Que isso? Nossa Tá Não, não, pera aí Mas eu tenho certeza Que eles botaram eu também Eu sempre ando com a sacola De mercado no bolso Ah, não Entendeu Isso aí Próximo É que eu usei conforme fatos, né Olha, eu acho que eu posso usar Então aquela lá Vai Quem é mais provável Ter mais medo do Edu? Eu acho que essa é a única Que eu ganhei Parabéns 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 Essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa Próximo Mas agora Agora não sou nem eu Nem você Agora não vai lá pra cima Agora a gente vai lá Eu sei como desce a venda sozinho Tá bom Aqui tem alguns exemplos Se você não quiser usar A vontade Essa é uma boa Caraca Essa é perfeita Por favor, se você quiser Essa é perfeita Vambora Tá, beleza Quem tem mais contatinhos? Aí é complicado, né Porque eu namoro O Tiff namora também Só pode ser esse idiota aqui Eu também acho Certeza que ele é o cara muito saído Muito saído Verdade É A gente falou vagabundo Tem certeza que é o Tiff Ixi Deixa eu ver uma aqui agora Lembrando que contadinha não precisa ser só mulher, né Pode ser contato de empresa também Certeza Quem mais fica no celular? Aí é difícil, hein, mano Caraca, pior que essa aí é a batalha gigante Eu ia falar um de primeiro assim Mas não sei também Tem um cara aí que É só pegar e dar um bisu aqui agora Aquele ali é meu, ó Eles estão com o celular no bolso Não, o meu tá lá, ó Tá ali, ó, na esquerda Então é esse aqui Posso falar um negócio? Quando começou o vídeo Esse aqui tava no celular Só pra avisar Ah, tá Arrumando coisas de trabalho Você viu, né? Aham É, é, é Realmente Esse animal aqui Vai Tá vendo que foi Quer fazer, quer fazer agora uma Posso eu fazer uma ali? Por gentileza Por gentileza Posso usar de termo científico? Exatamente, nossa senhora Qual é o mais provável Fazer um ritual de acasalamento de meia? Só de meia Só de meia? De meia? Só de meia Mas como assim? Usando a meia Usando a meia Botando a meia no pé Tipo, sem nada e meia Ah, tá Eu achava que usando a meia no ritual Não, não Depende também Aí eu não sei já também Usando a meia para prevenir De certas doenças Ah, entendeu Para prevenir a prolifilação Pro... Como é que é? A proparoxitação de pessoas a mais no mundo A proparoxitação de pessoas a mais no mundo Tá, eu acho Nesse caso Sabe o que é difícil? Que eu tenho certeza É que tem duas chances Um provavelmente É só de sacanagem Por ser idiota mesmo Aham E o só por ser tipo Muito desligado Realmente Um é por ser muito idiota E o outro é por ser desligado Eu voto esse aqui É, esse aqui Caraca Você tá acabando de jogar aí de novo Ah, eu não sei Perfeito É legal que eu não sei quem ganha Eu fico tipo Caramba, e agora? Bom, já que a gente tá agora Nessa pegada de tipo assim É a última, né? Expandir Expandir nossos horizontes Então eu vou começar a meter O famoso louco ali Ah, tá Aí ele vira folha, tá ligado? Tem umas pesadoras mesmo, tá ligado? Não, não, não Por enquanto tá tudo ok Quem é mais provável Aproveitando que eles estão namorando mesmo Quem é mais provável De se separar da namorada E Barra Começar namorar Um integrante do grupo Caraca Mano, se você votar em mim é sacanagem É, se você votar em mim também vai ser Não, não tem igual a qualquer Nintendo, tá ligado? Porque ele tem aquela minha recaída Mas ninguém É, que recaída? Essa pergunta foi boa Essa pergunta foi boa Mas eu tenho meu voto Eu tenho meu voto Maravilha Por que eu bati nas minhas costas? Não, não, não Eu bati nos dois Eu bati nos dois Ah, tá bom Calma, calma Podem tirar aqui agora Vou tirar, vou tirar Maravilha Agora Esquece isso aqui Eita, agora eu sou pesadão Agora vai ser você e o Tifinho Eu sei que vocês fazem uma dupla dinâmica boa Pode ir pra lá Ah, tá, entendi Vamos ser subjulgados A gente vai ser subjulgados? Vamos ser subjulgados aqui agora Eu fico com medo Porque agora que eu coloquei o caos e a discord aqui nesse vídeo Agora que o bagulho Você plantou a sementir Agora o bagulho vai ser louco Agora eles não vão parar Ela vai crescer Não vai parar Eu tenho uma boa já Então pode mandar Tem uma boa já Vai Você quer que eu mande ou você manda? Eu mando, eu mando Lança Quem é mais provável Quem é mais propício A assumir Um filho fruto De um próprio chifre Que? Você estará assumindo O filho de uma traição Em cima de você Quem é mais provável? Os caras vão votar em mim Eu tenho certeza nisso Pera aí Aquele Teve um filho Você foi lá e assumiu Você vai assumir Não, tá tudo bem Não, ó Vai chegar Pode dar a sua Vai ficar mais fácil Escolher, ó A sua mina vai chegar E vai falar bem assim Olha, eu não queria que isso aconteça Isso é o maior design da minha vida Eu tô muito mal com isso Mas eu ainda te amo Você pode me perdoar Você sabe que eu te amo de verdade E tal Quem você acha que é mais provável Acreditar e assumir o filho? Eu tenho certeza que vocês vão falar que sou eu Porque eu falo sempre Tá bom pra tudo Tá bom É, não sei Como fez o Aruan Boa sorte Você botou na minha Nas minhas costas? Botou também na minha Ah, botou na sua também? Que eu não sei, né? Tá bom Tá, agora é o negócio Caramba Já que ele tá falando Esses negócios aí Filho E essas coisas É Não tem nada a ver É Parabéns Minha pergunta é Quem é mais provável Pra ir? Ixi Caramba 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 Essa pergunta é boa Pô, mano Aí vocês estão tirando Essa pergunta é boa Por quê? Sabe por quê? A minha O meu pensamento Ele Ele é bom Não sei nem como explicar Sem falar Quem eu vou votar Porque tipo assim A pessoa Ela pode ser muito sem noção Mas cada um tem seus princípios Mas traição também é muita questão de idiotice E quando a gente fala de idiotice A gente já tem tipo de bobo assim De ligadão assim Gosto muito de você, hein, Chris Brown Não, por quê? Vocês já votaram? Pode ser que às vezes o cara chegou O Chris Brown ainda não Vocês já votaram? Eu já A gente já foi subjugado Eu acho que só por Eu porque Imagina assim Quem que é mais provável aqui Ser embebedado numa festa Porque foi tipo Não, mas isso aí não é culpa não Não, pera aí Se você tá de bobeira aqui de vendado Eu te dou um beijo na boca É traição Que isso? Vem, cara Aí, ó Quase, ó Viu? E ele dando mole O que eu tô falando Ele dando mole, ó O que eu tô falando 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 O que eu tô aqui? Eu tô com a boca aqui, ó O que eu tô falando é o seguinte Se você tá bêbado Você tem seu princípio, tá ligado? Ah, então se a pessoa tiver bêbada Você pode trair, então O que eu tô falando Não, você tem seu princípio Que você tá namorando a pessoa Então você não vai trair Independente de estar bêbado Ah, é? Então a gente vai te dar O que for de bebida Droga, qualquer coisa Que você não vai trair É Calma, deixa eu falar o negócio Já ouviu o que ele falou? Deixa eu falar o negócio Se você quer esse vídeo Deixa muito like aqui E comenta Teste de fidelidade Com álcool e gasolina Pode botar muito like Aqui nesse vídeo Que eu não sei, meu Nossa, agora ele desafia Eu vou fazer Se for pra trair Eu nem namoro Que isso Mas aí O álcool é um bagulho O álcool Ele é Sabe quando você vai pra academia O capeta assoa Cai na garrafa de 51 Eu não confio A minha fidelidade Se eu tô namorando Eu nem bebo Eu nem bebo Ele me atenceu Ou bebe junto Bebe junto Irmão É, ou bebe junto Irmão, você tá um pouco exaltado Rapaz, ele falou agora Ele pode beber E usar o que ele quiser Que ele não trai O negócio é o seguinte Alta mal da frase Nendeu? Se bêbado não tem dono Aí, ó É, quem dá praia também, tá? Quem dá praia também É só a mulher que quando dá a traição não, tá? Calma, senhor Calma, senhor Você ficou melhor Você ficou melhor Falta mais alguma Ou eu acho que essa já valeu tudo Isso aí ficou Tá fechou, hein? Tá bom Agora falta nós Medo agora Eu nem sei se eu vou postar Mas esse vídeo O negócio começou tão bem Um pegando e falando Quem que é o pior Quem tem mais medo do Edu Quem tem mais medo do Edu Agora já tô falando Agora já tô falando De filho, traição Álcool Álcool Drogas Enfim, vamos lá Felipe E Smith Meu braço Meu toba Pode começar então, Lemos Uma bem boa, assim Bem cabeluda Não esqueça que ele acabou de fazer com a gente Tem que ser muito cabeluda? Sim Quem é mais provável mudar por uma pessoa? Como assim mudar? Exemplo, você tem sua personalidade Tem de um jeito E aí na hora que você conhece essa pessoa Você muda pra ser do jeito que ela quer Eu acho que eu já sei quem quer Quando você tá revendado essa aí Eu acho que eu já sei quem quer Perfeito Agora sou eu Vamos lá, senhoras Por um acaso Vamos supor Vai ter um calafrio aqui, irmão Que Educoff comece a namorar Caraca, bravo Calma, hein? Não precisa dar risada ainda, senhores Quem é mais provável De disputar a amizade com a namorada dele? Disputar a amizade com a namorada do Edu? Olha, o Português não tá aqui não, irmão Ué, mas... Acho que o Português seria o menos provável A querer a amizade dela Será? Será? Quem é mais provável dos amigos a disputar Ou a ficar com ciúmes da namorada do Edu? E o pior Conhecendo o Edu Eu tenho certeza que ele ia fazer questão de botar ciúme Tipo assim Do nada ele ia marcar um negócio e ia sumir Ele ia fazer tudo o que o tiff faz com ele, tá ligado? O quê? Hã? O quê? O quê? O quê que eu faço? Muito bom, senhores Vamo lá Pode fazer a sua próxima agora Deixa ele pensar Ele vai pensar até amanhã Então vamo lá Eu vou indo Calma aí Tá bom? Quem é mais provável Hã? Sair da casa por conta de mulher Eeeeee Eeeeee Agora eu quero saber Agora o Pogo foi botar na lei Isso aqui é um embate muito bom Porque um tá solteiro O outro está casado praticamente Caraca É mesmo? Isso significa o quê? Será que o solteiro que vai abandonar a vida E falar Tô indo embora Tchau, gordo Ou será que vai ser O tiff que vai pegar e falar assim Tchau, seus pessoazinhas da Breckman Agora eu vou viver minha vida Eu Fazer igual Minha opinião Isso Fazer igual a mim Eu Minha opinião Quem? Te perguntou Ah, o Pogo informou Tá, né Entendeu Então vai Agora é a minha pergunta A última eu vou deixar Eu vou deixar um Já voltaram? Lógico É bem rápido A última eu vou deixar um chá de colher Tá? Não vou ser tão assim Quem é mais provável Melhor Nossa Pensei muito melhor Melhor aqui agora Pra quem não sabe O Edu está dando Entrada no green card dele, né Então quem é mais provável De se casar com o Edu Nossa Só pra ter o documento legal Aqui nos Estados Unidos Só pra virar americano Deixa eu entrar no portudo aqui Deixa eu ligar pra ele Que não é possível Não, mas aqui é só entre os dois Ah, tá Entendeu Então, tipo Eu acho que A casa aqui Nós dois Não estamos mais de boa Quanto a isso Não é não? Aham É Ah, o Tiff já está meio que encaminhado Eu já não preciso mais também Americano nato, né Eu diria Eu posso casar por roleplay Assim Por uma grana Ele não tem dinheiro Ah, vou casar Separação com bens, né É Se bem que casando Eu conseguiria mais rápido Do que eu estou fazendo Então, tá bom Ah, então Perfeito Bom, molecada Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe, se vocês gostarem Deixa o gostei Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho aqui em cima Vamos ficando por aqui Um grande abraço E tchau